Fala galera do canal, sejam todos muito bem-vindos. Bom pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a defesa pessoal e a iSoft pessoal, se tem algo a ver uma coisa com a outra. Bom pessoal, é muito comum nós vermos discussões na internet, muitas dúvidas em discussões de grupos de atirar, de fóruns por internet, de pessoas discutindo se a iSoft serve ou não para a defesa. Minha resposta pessoal, como conhecedor de tanto da arma de fogo como armas de pressão, e as iSoft armas de CO2, eu digo para vocês que não tem a mínima possibilidade de você estar fazendo uso de um iSoft exclusivamente para a sua defesa pessoal. É claro que em uma eventual situação ali de do nada, acontecer uma situação de crise ali, alguém partindo contra você, você vai fazer uso de qualquer coisa que esteja em suas mãos para garantir a sua legítima defesa, seja ela uma pedra, um ferro, um pau, qualquer coisa. Então se você estiver com uma arma de pressão, você vai utilizar. Porém, você não deve ter isso como o seu exclusivo mecanismo de garantir a sua defesa pessoal e a sua integridade física, porque é completamente diferente de uma arma de fogo ou de um outro tipo de equipamento mais letal, tá pessoal? Porque veja bem, a arma de iSoft, o equipamento de iSoft, ele foi feito para a prática de um esporte, de uma brincadeira, vamos dizer assim, o jogo de iSoft, que ela nada mais é do que uma armazinha plástica, algumas com partes de metais também, com o slide, por exemplo, e ela espelha as bolinhas, chamadas de bebis, bebês, que são bolinhas de borracha, bolinhas de plástico seco. E essas bolinhas, pessoal, além do material ser um material bem frágil, que é o plástico, ela é bem leve, e também a armazinha, ela não tem força suficiente. Claro, se você expelir ela no rosto de alguém, corre o risco de pegar no olho e trazer danos irreversíveis à vista da pessoa, tanto é que é recomendadíssimo que quando você for praticar o iSoft, você faça uso dos equipamentos de segurança e o equipamento indispensável é o óculos de proteção. Porém, pessoal, você não deve ter isso como uma base, né? Ah, porque ela causa danos à visão de uma pessoa, porque o olho é bem frágil, ela serve sim, é só você acertar na cara da pessoa. Bom, pessoal, aí você está fantasiando demais, entendeu? Porque é um indivíduo, você não está conhecendo, não está levando em consideração a raiva de um agressor, aquela situação ali envolvida, você vai contar ainda com a chance que acerte no olho, que esse e o outro olho não acerte no outro olho, e só vai aumentar ainda mais a raiva do agressor que está partindo aí contra você. Então, você não deve ter uma arminha de iSoft com um equipamento para garantir a sua integridade física, a sua legítima defesa, tá, pessoal? Não dá para comparar. A arma de fogo, por exemplo, uma 9mm, ela tem ali em torno de 500 joules, enquanto um iSoft, ela tem 1 joule de potência. Então, é algo muito, muito, não dá para comparar, tá? Então, pessoal, se você puder comprar aí um bastão retátil, um taser, um spray de pimenta, é muito mais eficiente. Ah, mas aí não combate a distância. Por certo, é muito mais eficiente. Se você puder correr do agressor, é melhor, né, pessoal? Se você for fazer isso também de um bastão como esse, é importante que você faça um curso, um treinamento aí. Você treine com ele, porque não vai adiantar de nada também, não vai adiantar de muita coisa se você não souber utilizar um equipamento como esse, tá? Eu, como sou da área das seguranças, tenho vários cursos relacionados a esse tipo de equipamento, mas tem muitos cursos, né, de defesa pessoal, treinamento de artes marciais que vão fornecer inúmeros treinamentos com esse tipo de material para civis. Então, se você puder fazer um curso como esse, é bastante interessante, você não perde nada com isso. E o que eu tenho a dizer para vocês é que a iSoft não dá para você utilizar como mecanismo de defesa. Como eu deixo bem claro, se você acertar na visão da pessoa, na face, pegar no olho, vai trazer danos, claro. Mas não tem como você utilizar isso contra um agressor, um possível agressor, tá, pessoal? Até porque a iSoft tem uma distância bem limitada, tá? E quanto maior a distância, menos força, menos potência o projétil dela vai acertar. Quanto mais distante, com menos potência ela vai acertar. Então não dá para você utilizar esse tipo de equipamento para defesa pessoal, infelizmente, tá, pessoal? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar seu like, pessoal. Nós teremos muitos vídeos aí relacionados à área da segurança, defesa pessoal, técnicas de sobrevivência, pesca, alentuz e muitas outras, tá? Então se inscreve no nosso canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!